Muito aos amigos que estão aqui presentes, por conhecê-los todos, mas sinto-vos todos cumprimentados por os funcionários desta casa. Dizer hoje, Sr. Presidente, que me sinto feliz hoje, é momento de agradecimento, de agradecer por mais uma vitória para o povo de Carnaíba. Primeiro, temos que prevalecer a democracia para que o nosso município cresça, para que o nosso poder legislativo tenha independência para realizar os trabalhos no município, com autonomia, para que nós nos destinos, sem ser precisos, outros poderes intervir neste poder. Eu sei a responsabilidade que os senhores confiaram em mim. Fico grato por isso e é que assumi esse compromisso e essa responsabilidade que, a partir de 2019, dá sequência aos trabalhos desta casa, como jamais foi visto anteriormente na história do nosso município. É pela primeira vez que nossa cidade já canta uma iniciativa como esta. Eu quero aqui, diante de todos os carnaivanos, especialmente que está aqui presente, de agradecer esses companheiros, parabenizar esses companheiros, que acreditam em meu trabalho melhor, que acreditam que têm que usar o seu poder legislativo de forma independente e fazer com que caminhe suas próprias pernas. A gente promete mais outros poderes que querem intervir com o poder legislativo de Carnaíba. Sr. Presidente, desde janeiro de 2017, esta Câmara teve um novo rumo em Carnaíba. Teve um rumo para melhorar o povo, como foi feito aqui. Vários projetos que a gente chegou aqui, analisamos, discutimos, votamos. E aquilo que é bom para Carnaíba, a gente está aqui pronto, junto, para nosso município crescer. É nesse sentido que a gente, mais ou menos, estamos aqui para dar sequência desse trabalho. Um trabalho que não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível a gente acreditar que a cada momento a gente põe um passo para melhorar a vida daquelas pessoas que mais precisam. E esse é o dever do vereador, o dever do político. E, acima de tudo, o dever de um poder legislativo ser independente e sentir o seu jovem comum. É preciso que a gente tenha autonomia para que as coisas caminhe. É preciso que haja autonomia, Sr. Presidente. Haja autonomia dos poderes, o poder legislativo, o poder legislativo, o poder judiciário. Mas é preciso ter independência. E é isso que a gente quer aqui estar com esse conjunto, para a gente seguir trabalhando para uma Carnaíba melhor. E para uma Carnaíba que as pessoas tenham a democracia e façam que a democracia aconteça. Eu quero agradecer a todos vocês por confiarem nesta missão, que eu sei que é uma coisa grande, mas com fé em Deus. E peço aqui a ajuda das pessoas, dos amigos, das pessoas mais de perto, que nos ajudem a conduzir esse trabalho. É nesse sentido que a gente está aqui para trabalhar com a nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvimos as palavras do vereador Wilson Roberto Bacilma, o próximo vereador escritor, José Machina Marques Siqueira. Obrigado. Senhor Presidente, companheiros vereadores, o povo aqui presentes, é um aumento de alegria. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. O vereador, o vereador, o vereador, o vereador, você encosta um pouco de microfone aí na sessão da sessão. Quero agradecer a Deus sobre todas as coisas. Deus respeitaram o que a gente tem feito, por nos ter concedido mais essa vitória, para que a gente possamos sempre estar vivos, trabalhando de uma forma de transparência com a nossa sociedade, como essa Câmara tem feito durante este ano. Eu sempre digo que nos meus 24 anos, que vou completar agora de vereador nesta caixa, nunca vi uma administração que nem nós estamos tendo, não porque faço parte da mesa diretora, mas porque hoje nós temos uma mesa diretora que fiscaliza, que está fiscalizando a obra do executivo, que está trabalhando pela sociedade, que não temos preguiça de sair até mesmo aos domingos fiscalizando, porque essa é a obrigação de cada parlamentar. E eu acredito que essa mesa vai continuar dessa mesma forma. A mesa diretora que mudou de vice-presidente para primeiro-secretário, de primeiro-secretário para presidente, tem uma mudança apenas na questão do segundo-secretário que passou a ser do irmão Adilson. Não muda nada, porque essa mesa vai trabalhar unida, desmandada com todos. Mas nesse momento eu quero saudar e agradecer ao vereador Wanderga Quixabeira, pela sua coragem, pela sua forma de pensar, de ver e de achar o que tem que ser feito, de não ser manipulado, de não ser dominado, mas ter a sua razão própria, para dizer, não, eu vou fazer dessa forma, porque eu não devo a ninguém. Eu te parabenizo por isso. Da mesma forma eu quero também parabenizar o irmão Adilson, que teve essa coragem também, de mostrar à sociedade que o parlamentar não deve ser manipulado pelo executivo, mas ele tem que ter a opinião própria, porque ele foi eleito pela sociedade, ele foi eleito pelo povo, para trabalhar pelo povo e não pelo executivo. E sim, votar nos projetos que o executivo manda, que venha beneficiar a sociedade. Então que parabenizo, vereador Wanderga, e a você, a vocês dois, que essa mesa diretora que foi formada hoje, essa mesa diretora que era em quatro, hoje ela se torna em seis, o que der para um vai dar para o outro. Essa mesa diretora vai trabalhar unido com vocês, vai ser nós seis, trabalhando em prol da sociedade. Também não poderia deixar de parabenizar o meu presidente, o presidente desta casa, por esse ano que passou, pela forma dele trabalhar de uma forma de muita transparência. No entanto, nos meus 24 anos de vereador, eu nunca vi uma câmera monitorada, como nós temos hoje. Eu nunca vi uma câmera que transmitisse a sessão, que nem muita gente hoje no mundo inteiro está nos assistindo nesse momento. Nunca teve isso aqui em Carnaíba. Temos outra coisa importante, portal de transparência, que nunca teve nos meus 24 anos de vereador. Foi a primeira vez que eu vi participar de uma câmera com um portal de transparência, para que você possa entrar e saber o meu salário, saber o salário de cada parlamentar, de cada funcionário, e o mais importante, a quantidade de funcionários que tem nessa casa, em relação ao que ele tinha no passado. Então isso é importante e demonstra que esse poder tem compromisso com a sociedade. Que esse poder entrou não para brigar com o executivo, mas para trabalhar em prol de uma sociedade melhor, em prol de um povo que vem sofrendo por não ter alguém que defenda ele. Porque é importante, eu quero que todos saibam, que a oposição é fundamental. Não é uma oposição para brigar, não é uma oposição para estar trocando o tiro com o B, não. É uma oposição, sabia, para brigar pelos direitos da sociedade que nos escolheu, que nos colocou para defender e não para defender o executivo. Eu sempre digo, eu estou aqui esse tempão todo, mas para defender o povo e não o executivo. Trabalhar com o executivo, sim, unir nos seus projetos. Agora, deixar de fazer coisas que venham a beneficiar a sociedade para fazer em prol do executivo, isso não se faz. Também quero parabenizar o vereador Gleiros Martinho, que a partir de 2019, o senhor será o presidente dessa casa e pode se preparar que o senhor vai ser bem cobrado dessa mesa diretora que está aqui. Como a gente falou para o amigo, meu querido e amigo e presidente dessa casa, o senhor vai ser cobrado, porque a gente vai te cobrar e eu sei que o senhor vai fazer da melhor maneira possível. Enfim, a todos os parlamentares, porque a gente não é a mesa diretora, também deixar bem claro, que essa mesa diretora não é uma mesa diretora de seis vereadores, não. Essa mesa diretora é uma mesa diretora de onze parlamentares. Lamentamos a ausência deles, porque acho que não justifica a ausência deles, mas cada um é dono de si e tem suas opiniões formadas. Mas falamos que esta mesa diretora, que está sendo composta hoje para 2019 e 2020, não é de seis vereadores, é de onze vereadores, para trabalhar em prol de uma sociedade carente, que precisa e que está sempre procurando. Senhor presidente, muito obrigado e essas são minhas palavras que Deus abençoe a nós todos que possamos continuar firmes trabalhando em prol da sociedade mais carente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.